A porta sai aberta por detrás, quando o homem de branco jamais A porta sai aberta por detrás, quando o homem de branco jamais A porta sai aberta por detrás, quando o homem de branco jamais A porta sai aberta por detrás, quando o homem de branco jamais A porta sai aberta por detrás, quando o homem de branco jamais A porta sai aberta por detrás, quando o homem de branco jamais A porta sai aberta por detrás, quando o homem de branco jamais A porta sai aberta por detrás, quando o homem de branco jamais A porta sai aberta por detrás, quando o homem de branco jamais A porta sai aberta por detrás, quando o homem de branco jamais A porta sai aberta por detrás, quando o homem de branco jamais A porta sai aberta por detrás, quando o homem de branco jamais A porta sai aberta por detrás, quando o homem de branco jamais Música Música